Bom dia pessoal, hoje eu estou aqui para fazer uns bolinhos chamados roda de carreta que é no tempo da minha mãe que ela fazia para a gente tomar aquele cafezinho não sei se vocês conhecem aqueles roda de carreta né eles podem ser fritos, mas eu vou assar, vou fazer roda de carreta assada que fica menos gordura tá, bora lá conhecer os ingredientes leva 3 xícaras de farinha de trigo ou a quantia que vocês quiserem, se vocês quiserem eu vou botar até um pacote aí com vocês né leva 1 ovo umas 4 colheres de óleo uma pitada, um pouquinho de sal né, a gosto e leva água é bem fácil, agora é só sopar tudo, misturar tudo e fazer nossos bolinhos, bora lá gente bem, agora vamos ao modo de fazer aqui na bacia eu já coloquei 3 xícaras de farinha de trigo, podendo aumentar a critério de vocês vou colocar um pouquinho de sal é uma massa para bolo, bolo frito que se diz, mas eu vou fazer bolo assado, roda de carreta vou botar assim de sal, o sal é a gosto de vocês, vocês vão provando tá bom uma massa bem simples e barata, todo mundo tem em casa antigamente minha mãe fazia esse bolo frito aqui, só que era bolo frito roda de carreta agora eu vou fazer ele assado, vou botar umas 4 colheres de óleo óleo de cozinha vou colocar um ovo vou colocar um ovo vou dar uma misturada agora eu já posso botar um pacotinho de fermento, fermento de pão, fermento fresh que se diz esse aqui é instantâneo tá, mas a gente tem que deixar crescer um pouco então eu já coloco direto na farinha coloco o pacotinho direto na farinha, tá bom gente, vou dar mais uma misturada agora eu vou colocar água, água morninha, não é água quente, senão queima o fermento, é água só morninha e vou fazer uma massa bem consistente até ela dar pra sovar depois que ela tá bem sovadinha, aí eu faço os bolinhos, tá eu faço os bolinhos, roda de carreta e coloco numa forma pra assar agora bora lá sovar, tem que sovar muito bem, né ficou bem sovadinha a massa, ó que delícia de massa, bem sovada eu botei mais um pouquinho de sal, vocês tem que cuidar do sal, tá aí também usei mais óleo e mais um pouquinho de água aí você sabe o ponto da massa, né olha, ficou uma rica massa agora eu tenho que deixar ela crescer fazer bolinho, untar uma forma com um pouquinho de óleo e um pouquinho de farinha e fazer bolinho pra ela assar e colocar assar, tá uns minutos no forno elétrico pode fritar, quem não quiser assar, pode fritar vou colocar nessa baciazinha e vou deixar crescer primeiro eu tenho que deixar crescer pra depois fazer os bolinhos, tá bom vou fechar, vou tapar ela aqui em cima e vou deixar ela crescer bem crescida depois eu faço os bolinhos e coloco numa forminha deixar crescer bem que ela fica bastante bolinha olha aqui como cresceu a massa dobrou de tamanho, de volume, né agora eu vou fazer os bolinhos e vou botar aqui dentro dessa forma eu vou ter que fazer em mais mais vezes porque essa forma é muito pequena eu vou colocar, já botei aquecer 10 segundos ali agora eu vou botar 20 minutos e depois de 20 minutos eu vou tirar, vou virar e vou colocar mais 20 minutos no total são 40 minutos agora vamos fazer a roda de carreta roda de carreta no tempo da minha mãe é esses bolinhos aqui é bolinho de... é bolinho frito que se dizia, né roda de carreta só que era frito com óleo ou banha e eu vou fazer na forma, né pra não... pra não ficar gorduroso eu untei uma forma e coloquei a farinha agora eu vou colocar esses bolinhos aqui, ó vai dar pouca quantia depois eu vou colocar novamente aí depois de tudo pronto eu mostro pra vocês olha aqui, ó, os bolinhos eu vou deixar 20 minutos depois de 20 minutos eu vou virar o meu não fica muita roda, né ó agora eu vou fazendo até encher depois eu asso essa formada aqui eu asso e depois eu coloco de novo outra remessa olha aqui, meninas como ficou o bolinho as rodas de carreta, tá ficou muito bom é bolinho frito só que agora eu assei fiz roda de carreta assada no forno levou 40 minutos no forno elétrico, tá coloquei primeiro 20 minutos depois desliguei abri virei pro outro lado eu botei mais 20 minutos se vocês quiserem fazer mais quantia vocês tem que repetir igual o tempo, tá bom? ficou muito delicioso olha aqui, ó vou tomar aquele cafezinho se vocês gostaram me ajude compartilhando deixando bastante joinha e compartilha pra mim, né e quem não é inscrito que se inscreva no meu canal tá bom, meninas vamos ver como é que ficou olha aqui que delícia, ó humm tá vendo humm bem crocante meu Deus do céu delicioso delicioso tchau até o próximo vídeo tchau 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 tchau